Olá pessoal, meu nome é Luiz Sampaio, sou cofundador da STORE e estou aqui hoje para falar sobre a matéria que saiu no portal do CQCS. Por que o seguro de vida inteira supera alternativas como a compra de imóveis quando se trata de uma sucessão patrimonial inteligente? Atualmente, é tradicional que os patriarcas e matriarcas das famílias considerem deixar imóveis como herança de seus entes queridos. Afinal, além de garantir um teto para morarem, são vistos como investimentos seguros e que tendem a valorizar com o passar dos anos, além de poder gerar renda caso sejam alugados. Mas será mesmo que a melhor opção disponível quando se trata de sucessão patrimonial? Imóveis, num contexto geral, trazem consigo uma série de desafios na sucessão. Questões como disputa entre herdeiros, custo de manutenção, imposto de transmissão, que no caso incide sobre quase toda a herança, e a possibilidade de litígios prolongados podem complicar significativamente o processo de transferência desse tipo de patrimônio. Além disso, normalmente imóveis possuem baixa liquidez, e para conseguir ter acesso ao valor dele em dinheiro, para facilitar uma partilha, costumam ser vendidos por preços bem abaixo do valor de mercado. Afinal, a oportunidade do comprador muitas vezes vem da necessidade do vendedor. Em contrapartida a essas desvantagens dos imóveis, o seguro de vida se apresenta como uma solução robusta e estratégica para o planejamento sucessório, podendo inclusive ser quitado em vida, como a compra de um imóvel, por exemplo, porém sem alienação fiduciária, já que o benefício fica disponível em caso de sinistro desde a emissão da pólice, e mesmo que o segurado tenha pago apenas uma parcela do seguro, não vai deixar parcelas e financiamentos para quem fica. Como se trata de um seguro vitalício, pode ser comparado com um patrimônio garantido a ser deixado pelos herdeiros, porém muito mais desembaraçado. Em algumas modalidades, o seguro de vida inteira pode inclusive ser vendido de volta para a seguradora, que recompra o risco e oferece um valor de resgate para o segurado. Um dos principais atrativos do seguro de vida inteira são as camadas de proteção adicional que ele possui frente a outros patrimônios convencionais. O valor destinado aos beneficiários é geralmente isento de imposto de renda, pela Lei 7.713, em seu artigo 6º, inciso 13, e protegido de problemas judiciais, incluindo disputa entre herdeiros ou credores, também previsto nos artigos 794 e 833 do Código Civil. Essa característica segura uma transferência de patrimônio eficiente, desembaraçada, direta e com a máxima preservação de valor. Adicionalmente para empresários, essa é uma excelente ferramenta de proteção patrimonial e de segurança para a sucessão societária de suas empresas. A percepção de que o seguro é um gasto sem retorno ou um custo é proibitivo e se desfaz ao analisarmos os benefícios, afinal é uma aposta que a seguradora já perdeu, pois 100% das pessoas que nascem vão morrer um dia. E o seguro é uma proteção vitalícia que garante, além da proteção e possibilidade de resgate, uma alavancagem patrimonial desde o primeiro pagamento, o segurado já garante aos seus índices queridos um patrimônio significativo e muitas vezes superior ao que poderia ser acumulado em vida. Em comparação com a compra de um imóvel para a sucessão, o seguro de vida inteiro oferece uma alternativa superior em termos de eficiência tributária, proteção contra litígios e facilidade de transferência. Concluo, portanto, que considerar o seguro de vida em um bom planejamento sucessório é algo, no mínimo, muito inteligente e que foge do trivial. Faz sentido? Obrigado. 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 Obrigado.